Olá meus amores, tudo bem com vocês? Um beijão grande para todos os inscritos do meu canal. Beijo para vocês meus amores. Hoje eu vim trazer um vídeo bem legal aqui para vocês, mostrar as novidades da minha loja da RE Junior Variedades. Vou mostrar cada detalhe, cada presente, cada produtos, ok? Eu espero que vocês gostem. Confira aí comigo. O sol está batendo aqui bastante, ficou ruim para gravar, mas mesmo assim eu vou mostrar a frente da minha loja para vocês, tá? Aqui é a frente da loja. Não é muito grande, é pequena. Logo ali na frente tem uma igreja, aqui é a rua. Então meus amores, aqui está. Olha só, minhas prateleiras, bem simples, daquelas mesmo mais baratas. Eu invisto mesmo em mercadorias. Aqui brinquedos, eu tenho uma sessão de brinquedos. Muito bom trabalhar com produtos para criança, é um serzinho tão abençoado, que ajuda, olha, que traz muita sorte para a gente. Aqui, ó, carrinhos, bonecas, bonecas mais caras, bonecas mais baratas, todo tipo de brinquedo, coisinhas para criança, é o que eu mais gosto de mexer. Até os produtos da Natura, o que eu mais gosto de vender são os produtos mamãe e bebê, coisinhas para criança mesmo, né? Então, aqui, olha, bochilas, né, do Crê para Vê, procuro colocar sempre para criança tudo junto. Uma das coisas que eu, assim, uma dica que eu não trabalho, é com arminha de brinquedo, aquelas arminhas de jogar água, aqueles bichinhos, né, cobrinha, aquelas coisinhas, não compro na minha loja. Esse é um das coisas que eu não deixava meu filho brincar e eu não vendo, né? Olha, lá na frente tem coisas para decoração. quadros, quer decorar sua casa? Vem para a RE Júnior Variedades. Tem uns quadros bem bonitos de decoração, tem porta-retratos, bastante portas-retratos, mais coisinhas para neném, para criança, bolsas, muita coisa. Também tem um pouco de aviamentos. aqui, sabonetes da Natura, shampoo, condicionador. Agora, vou mostrar daqui para vocês, que vocês não sabem, né? Olha só, aqui é onde eu trabalho. Lá, né, é um outro cômodo diferente, deixa eu voltar aqui só para mostrar aqui para vocês, né? Muita gente tem curiosidade. Então, tem que vir aqui, ó, voltar aqui para entrar lá dentro, né? Aqui é uma porta, lá o banheiro, ó, gente, não era para mostrar o banheiro. Tem nada não, né? Tem nada não mostrar o banheiro, mostrar aqui para vocês. Olha, aqui é o banheiro. É bem pequenininho esse banheiro. E aqui é onde eu trabalho, onde eu atendo as minhas consultoras, né? Meu escritóriozinho aqui tem já... Tem de tudo, tem o fax, tem tudo. Produtos de maquiagem, demonstração, né? Meu espelhinho aí, ó, do kit bronze, já até gravei para vocês. E aí, daqui, eu vejo a loja lá assim, olha. Tem um radinho aqui. Ventilador aqui, não tem ar-condicionado. Preciso, gente, colocar o ar-condicionado, gente. Mas como todos trabalham acertado, né? A gente fica... Aí, então, eu voltei aqui de novo para a loja. Aqui, olha, tem uns aparadores. Eu vendo esses aparadores, eu aproveito e coloco esses arranjos. Aqui tem abajur. Embaixo aqui tem cestas. Olha que lindo esses abajur e esses arranjos prontos. Eu que monto. Monto tudo. Objetos, assim, para decorar a casa. A minha loja é uma loja feminina, gente. Vocês viram, né? É feminina mesmo. Coisas para mulheres e crianças. Aí, de cá, olha como que é. De cá tem outro balcão. Balcão, como eu falei para vocês, olha, são as prateleiras. Está precisando pintar essas prateleiras. Mas é daquelas bem baratinhas mesmo. Embaixo tem mais brinquedos. E em cima, eu já coloco aqui as cestas. Aqui tem mais abajur. Olha. Esse aqui é o kit essencial. Essa cesta eu já ensinei. Tem um vídeo aí. Vou colocar aí o link nos cards aí. Para vocês, se quiserem aprender a fazer essas cestas. Só muda as cores, né? Tem ela aí. Aqui é o kit essencial. Maravilhoso. Esse aqui está lindo. É o kit, né? De algodão. Eu sempre coloco alguma coisa para completar. Para ficar mais, assim, mais chique. Mais bonito, né? Para encher mais a cesta. Aqui. Aqui tem o outro kit águas. Esse aqui é o da Ecos. Olha. Amei esse daqui. Aqui tem um. Uma outra cesta. É do kit mamãe bebê. Aqui é um caiaque. E aqui o Biografia. Olha só, gente. Tanto que está lindo esse kit do Biografia. Aqui atrás tem mais. Acho que eu nunca mostrei a loja desse jeito, né? Meus amores. Aqui é o Águas. Coloquei aí uma resina para ficar bonitinho. Esse daqui é uma outra cesta. É do Aquarela. Ali eu coloquei o Purpurina. Aqui é aquele kitzinho todo dia. Coloquei um bonsai. Olha que luxo que ficou esse de algodão. Gente. Esse também eu gostei demais. Esse aqui é o Ilia. Com um porta-retrato. Um porta-joia, quer dizer. E aí, assim. Quem está chegando aqui vai vendo a loja, sim. Aqui tem carrinho de brinquedos. Olha. Carrinho de brinquedos. Vendo daqui. Lá tem um lugarzinho que é mais acanchegante. Às vezes eu fico muito ali também. E muito plástico. Aqui tem bastante prático. Lá em cima tem bastante cestas. Eu já deixo pronto. Essa época é a época que eu mais monto cesta. Porque é a segunda, assim, ocasião mais, assim, para a gente vender. Aqui tem outra prateleira. Cheinha de produtos. Pessoal aqui de alto por vista. Vem aqui conferir as novidades. Aqui tem outro balcãozinho. Olha. Outro balcão. Ficou meio escuro. Mas eu vou mostrar de pertinho para vocês, tá? Aqui tem mais cesta. Olha. Assim. Aqui tem um outro balcãozinho de vidro. Que é na chegada aqui da loja. Aí, então. Olha. Esse aqui é o kit Crisca. Com uma xícara. Aqui eu fiz um masculino. Uma dica legal para vocês. Gente. É dia das mães. Mas tem muito aniversário, né? Tem muito, assim. Pode montar produtos infantis. Produtos masculinos. Um ou dois. É muito bom a gente deixar pronto. Porque tem aniversário todos os dias. Aqui tem esse kit Humor. Kit não, né? É uma cestaça. Uma cestona. Aqui tem um Natura Homem. E eu montei bastante, assim, também. Só com flores. Porta-retratos. Aqui, chegada da loja. Vou mostrar para vocês como que... Se você chegar aqui na loja, você vê ela desse jeito. Olha. Assim. Tem uma geladeira ali no meio. E aqui tem mais cestas. Ó. Aqui tem produtos do Crer para Ver. Tem as xícaras. E tem as caneca. Eu sempre deixo elas assim. A pessoa chega a primeira coisa que vê, né? Produtos que eu amo mesmo. Que eu invisto mesmo no Crer para Ver. Cadeirinhas. Triciclos. E lá tem, ó. Aqui do outro lado da loja tem... Tem bastante, assim... Lixeiras. Vasilhas. Vasos. Tem muito material de junca, assim, ó. Essas... Esses botões. Pessoa quiser comprar botões. Só uma lembrancinha mesmo para a mamãe, para a titia, para a irmã, né? Tem muitas mamães aí que... Muito legal, ó. Vidros com bisquees. Aqui mais é o lado, sim, de vidros. Assim. Mais moto passando. Meus amores, é isso. Olha, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Esse daqui é o meu trabalho. É a minha loja. Espero que vocês gostem aí, né? E que sirva aí de inspiração. Vocês que têm muita curiosidade aí de ver minha loja. Beijão para vocês. Tchau.